Agora você vai contar piada, filha, vai, fala. O Joãozinho tava lá na casa dele, brincando, só assim, entediado. Aí a mãe dele passava, que que é isso, menino, que que é isso, menino, e ele colocou. Aí a mãe dele passou de novo, achando que é um ventilador, deu um tapa na cabeça dele aí.